Superior Tribunal de Justiça restabelece prazo de 10 dias para a Justiça do Rio reavaliar prisão provisória de idosos. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro por causa da disseminação do novo coronavírus no Brasil. Seguindo orientação do Conselho Nacional de Justiça para que magistrados reavaliem a necessidade da detenção provisória diante da pandemia, o desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Rio determinou que todos os juízes criminais de primeira instância reavaliem as prisões temporárias e preventivas de pessoas com mais de 60 anos. Mas a presidência do Tribunal Fluminense tornou essa liminar sem efeito e a Defensoria recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Nefe Cordeiro, do STJ, decidiu restabelecer a liminar que fixou o prazo de 10 dias para a reavaliação das prisões de idosos no Rio de Janeiro. O ministro considerou ilegal a decisão da presidência do Tribunal de que, em pedido de suspensão de segurança, tornou sem efeito a liminar concedida em habeas corpus por um desembargador da própria corte.